Vamos conferir os 10 maiores ídolos do Santos Futebol Clube. Mas antes de começarmos esta curiosidade, não se esqueça de comentar, curtir e se inscrever no nosso canal, que traz notícias quentinhas sobre futebol. Décima posição, Léo. Iniciando a lista com Leonardo Lourenço Bastos, mais conhecido como Léo. Surgindo na geração vitoriosa do início dos anos 2000 e campeã da Libertadores de 2011, o lateral fez história no Santos e ganhou o apelido de Guerreiro da Vila por sua paixão em jogar pelo clube. Ele jogou 456 jogos e marcou 24 gols. Ele é bicampeão brasileiro do clube e campeão da Libertadores de 2011. Nona posição, Dorval. Considerado um dos maiores pontas direita da história do futebol brasileiro, Dorval jogou pelo clube em duas ocasiões, sendo em 1957 a 1964 e 1965 a 1967, período em que conquistou duas Copas Libertadores, dois mundiais de clubes, cinco campeonatos brasileiros, seis paulistas, entre outros tantos títulos. Ele jogou 612 jogos e marcou 198 gols pelo Alvinegro. Oitava posição, Serginho Chulapa. Serginho Chulapa marcou o famoso gol na final do Campeonato Paulista de 1984 contra o Corinthians, somando 204 jogos e 104 gols pelo Peixe. Foram três temporadas no total, 1983 a 1984, 1986 e 1988 a 1990. Sétima posição, Giovani. Melhor jogador do clube nos anos 90, não importava que Giovani não tivesse um título em seu melhor momento pelo clube, pois a camisa 10 fez maravilhas em campo e levou o Santos até a final do Brasileirão de 1995. Sexta posição, Gilmar. O maior goleiro da história do clube, fez parte do Santos de Pelé, como era conhecido o Alvinegro nos anos 60. Além do Santos, ele também foi selecionado para a seleção brasileira. Quinta posição, Lula. Ele foi técnico do maior time da história do futebol brasileiro. Lula foi imortalizado na história do Santos e no Brasil após conquistar a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes pela primeira vez entre clubes nacionais. Quarta posição, Coutinho. Outro ícone eterno do Santos, Antônio Wilson Honório marcou impressionantes 368 gols em 457 jogos pelo Alvinegro. Curiosamente, o atacante estreou no Santos aos 14 anos. Coutinho é apontado como o nove e principal parceiro de Pelé. Terceira posição, Pepe. Ele pelo Santos de 1954 a 1969 e fazia parte da geração anterior a de Pelé e da geração do Rei. Com 403 gols e incríveis 741 jogos. Segunda posição, Neymar. Ídolo mais recente do Peixe, Neymar da Silva Santos Júnior jogou pelo Santos de 2009 a 2013. Foram 230 jogos e 138 gols no total, mas as marcas do craque foram os títulos e o futebol arte demonstrado durante sua permanência no time. Em quatro anos, foram três campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores. Primeira posição, Pelé. Obviamente, Pelé é o maior ícone da história do Santos. Com 1091 gols, o rei do futebol também é o maior artilheiro de todos os tempos do clube. O protagonista de uma das melhores gerações do futebol mundial na década de 1960. Estes foram os maiores jogadores do Santos. Deixe seu comentário abaixo sobre o que achou dessa lista. Para mais informações, clica no link aqui na descrição e não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Então,